Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal Maternidade Sonho de Deus. Este canal é um canal de intercessão, onde eu me coloco juntamente com você para clamar a Deus pela sua graça, pela graça da maternidade, pelo dom da vida, que você possa receber de Deus este presente maravilhoso que é ser mãe. Reze conosco, permaneça conosco até o final. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se ao nosso canal e vamos rezar juntos. Hoje nós vamos meditar o Salmo 7. Então, desde já, pegue a sua palavra, prepare o seu altar e rezemos juntamente com a nossa mãe, Nossa Senhora da Rosa Mística. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo para que ele desça do céu a nos iluminar e nos conduzir, a colocar nos nossos lábios as palavras do Senhor, a meditar no nosso coração este Salmo nesses dias de hoje. Desça Espírito Santo para acto, permaneça conosco. Ficai conosco nesse dia de hoje. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Peçamos também a Virgem Maria para que ela reze conosco, para que ela esteja conosco na nossa casa, no nosso coração, nos conduzindo, levando a Jesus as nossas palavras, levando a Jesus as nossas intenções, as intenções da nossa alma. Que Nossa Senhora, neste momento, possa vos visitar e levar ao Senhor todos os desejos do seu coração, todas as intenções da sua alma. Como eu já disse outras vezes, que ela possa preparar aquela bandeja ornamentada de ouro e apresentá-la a Jesus de forma agradável. Eu não sei se vocês sabem, mas quando nós convidamos Nossa Senhora para estar conosco, para rezar conosco, verdadeiramente ela desce do céu e ajoelha-se rezando o Santo Terço e conduzindo a nossa oração e rezando juntamente conosco. Então é por isso que eu sempre gosto de chamar Nossa Senhora, de chamar a Nossa Mãe, para rezar comigo, para me ensinar a pedir, a falar, a meditar a Palavra de Deus. Rezemos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salmo 7. Apelo à justiça de Deus. Rezemos com fé. Aqui eu uso a Bíblia da Ave Maria. Então se você me acompanha e medita comigo todos os dias o Salmo, todos os dias de segunda a sexta nós estamos aqui rezando e tem a Bíblia da Ave Maria, me acompanhe, reze junto comigo enquanto eu rezo de cá, você reza daí. Versículo 1 Lamentação de Davi, que contou em honra do Senhor por causa de Cus ou Benjaminita. Senhor, ó meu Deus, é em vós que eu busco meu refúgio. Salvai-me de todos os que me perseguem e livrai-me, para que o inimigo não me arrebate como um leão. e me dilacere sem que ninguém me livre. Senhor, ó meu Deus, se acaso fiz isso, se minhas mãos cometeram a iniquidade, se fiz mal ao homem pacífico, se oprimi os que me perseguiam sem motivo, que o inimigo me persegue e me apanhe, que ele me pise vivo ao solo e atire a minha honra ao pó. Levantai-vos, Senhor, na vossa cólera. Erguei-vos contra o furor dos que me oprimem. Erguei-vos para me defender numa causa que tomastes a vós. Que a Assembleia das Nações vos circunde. Presidi-a de um trono elevado. O Senhor é o juiz dos povos. Fazei-me justiça, Senhor, segundo o meu justo direito, conforme minha integridade. Pão de fim a malícia dos ímpios e sustentai o direito. Ó Deus de justiça, que sondais os corações e os rins. O meu escudo é Deus. Ele salva os que têm o coração reto. Deus é um Deus íntegro, um Deus perpetuamente vingador. Se eles não se corrigem, ele afiará a espada, entesará o arco e os visará. Contra os ímpios apresentará dardos mortíferos, lançará flechas inflamadas. Eis o que o mal está em dores de parto. Concebe a malícia e dá à luz a mentira. Abre um fosso profundo, mas cai no abismo por ele mesmo cavado. Sua malícia recairá em sua própria cabeça. E sua violência se voltará contra sua fronte. Eu, porém, glorificarei o Senhor por sua justiça. E salmodearei o nome do Senhor, o Altíssimo. Convido você, nesta hora, a fechar os seus olhos e voltar o seu coração para si mesmo. Que, assim como este salmista, que tem um coração profundamente pautado no Senhor, que o nosso coração também esteja nele. Diga ao Senhor, Senhor meu Deus, Vós sois o meu refúgio, sois o meu amparo, é a vós que recorro sempre. De vós me vem a vida, Senhor. Senhor, Senhor Jesus, coloco em Tuas mãos os meus pensamentos. Coloco em Tuas mãos a minha alma. Peço-te, Senhor, que o Senhor me dê um profundo arrependimento de todos os meus pecados, de todas as minhas faltas. Perdoai-me, meu Senhor. Perdoai-me, meu Deus. Que, nesta hora, diante do Seu altar, você possa ajoelhar-se diante do Senhor. Coloque-se na presença do Senhor como se fosse só você e Ele. Só você e Jesus. E mais ninguém. precisamos recorrer ao Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, com fé e com humildade. Peçamos ao Senhor para que Ele adentre no nosso coração, nas profundezas do abismo da nossa alma. e que Ele vá fazendo uma limpeza. Diga a Ele, Senhor, limpa meu coração. Limpa minha alma, Senhor, de toda a falta de perdão, de toda a mágoa que ainda há dentro do meu coração, que eu seja lavada pelo poder do Seu nome, Senhor Jesus. Ajude-me a perdoar aqueles que me feriram. Ajude-me a perdoar aqueles que se lançaram contra mim. Ajude-me a perdoar aqueles que me perseguiram, Senhor. A aqueles que têm no seu coração como inimigos. Ajuda-me, Jesus. Dá-me a graça do perdão. Dá-me também, Senhor, a graça da reconciliação. Me venha ao meu coração tantas mulheres que precisam reconciliar-se com a sogra. Tantas mulheres que precisam reconciliar-se com as cunhadas. Ou até mesmo com o vizinho. Peça ao Senhor, porque isto é uma graça, isto é um dom. Senhor, dá-me a graça da reconciliação. De amar mais e julgar menos, Senhor. Por mais que esta pessoa me trate mal, por mais que esta pessoa me julgue, por mais que esta pessoa me persiga, ensina-me a amá-la como Tu amas. Como o Senhor ama, ajuda-me. Dá-me esta graça, Senhor. Que eu seja um canal de graça para esta pessoa. Que eu seja luz na vida desta pessoa. Peça ao Senhor, minha irmã. Porque o dom do perdão é uma graça que vem de Deus. É uma graça divina. Diga ao Senhor, Vós sois, Senhor, o meu escudo, porque Tu salvas aqueles que têm um coração reto. Vós sois, Senhor, um juiz íntegro, porque pescrutas a minha alma, o meu coração. Sabes do que penso. Sabes o que pensas a minha alma, Senhor. Disse, Pai, para longe as trevas do erro, o pecado, a mentira, tudo aquilo que ainda me afasta de Ti, Senhor. Leve para longe, longe de mim, que eu seja uma pessoa íntegra, que o ame acima de todas as coisas, que o busque acima de todas as coisas. Dá-me a graça, Senhor Jesus, de buscá-lo na Eucaristia, de rezar contigo na palavra, porque essas são as duas maiores fontes de cura. São as maiores fontes de cura para a nossa alma. Sejam curas físicas ou sejam curas espirituais, aí estão as maiores fontes. A Eucaristia e a palavra, rezada com fervor. Dá-me a graça, Senhor, de não esmorecer-me diante das tribulações, de não esmorecer-me diante das perseguições. Dá-me a graça, Senhor, de permanecer firme, de permanecer fiel. Dá-me a graça, Senhor, de buscá-lo, mesmo ainda não tendo recebido esta graça que eu tanto rogo a Ti, que eu tanto clamo a Ti. Dá-me a graça de permanecer fiel a Ti, Senhor, mesmo ainda não tendo recebido o milagre da vida em meu ventre. eu necessito de Ti. Meu irmão, minha irmã, vá falando para o Senhor. Diga a ele, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua graça. Senhor, sem Ti eu nada sou. Sem Ti eu não posso nada, porque Vós sois o meu refúgio. Vós sois o meu amparo, Senhor. Vós sois a alegria da minha alma. É a voz que eu recorro sempre. Diga a Jesus, Ele está contigo, minha irmã. Ele está do Seu lado. Diga ao Senhor, Senhor, ajude-me a caminhar na perseverança, na fé inabalável. E mesmo que eu não receba por hora a graça da maternidade, mesmo que eu não receba por hora o milagre que hoje eu clamo a Ti, que eu jamais me afaste de Ti, Senhor. Que eu jamais me afaste da Tua graça, da Tua presença. Sim, Senhor. Vós me livras dos meus inimigos. Vós me livras daqueles que me perseguem. Obrigada, Jesus. Louvemos ao Senhor, minhas irmãs. Vá agradecendo ao Senhor agora pelas graças que Ele já vos concedeu. Quantas graças você recebeu do Senhor. Agradeça a Ele. Senhor, eu te louvo. Eu bendigo o Seu nome, Senhor. Vós sois justo e compassivo. Adorado sejais o Vosso santo nome. Obrigada por Vossa presença. Obrigada por Vosso amparo. Obrigada pelo Seu amor. Obrigada por cuidar tão bem de mim. Por cuidar do meu matrimônio. Por cuidar dos meus ferimentos, das feridas da minha alma. Obrigada, Jesus. Obrigada por me lavar com o Teu sangue precioso. Obrigada por colocar no meu coração a Tua unção, a Tua força, os Vossos dons em minha alma. Nós te louvamos, Senhor Jesus. Nós te bendizemos. Nós vos adoramos. Obrigada por ter nos dado de presente a Vossa Mãe tão amada por todos nós, que cuida de cada um de nós, que olha por nós com um olhar sereno, doce, com um olhar compassivo. Obrigada, Senhor Jesus, por não me deixar sozinha nesta caminhada. Obrigada por não me desamparar, por não fazer com que eu caia no abismo. Obrigada, Senhor. Obrigada pela unção do Espírito Santo, que o Senhor faz jorrar na nossa alma, dia após dia. Obrigada, Senhor, por nos fazer sair do pecado e buscar a Ti na Eucaristia e na Palavra. Obrigada, Senhor, por nos amparar e nos acolher como um Pai ampara o Seu Filho, como um Pai protege o Seu Filho, como um Pai acolhe o Seu Filho. Obrigada, Jesus. Diga ao Senhor, Senhor, eu vos amo. Declare seu amor a Jesus. Diga, Senhor, eu vos amo. Eu vos amo com todo o meu coração, com toda a minha força, com toda a minha alma. Vós sois o meu refúgio, o meu amparo. Sois a proteção da minha família. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. E muito obrigada também a você que permaneceu conosco. Até o finalzinho deste nosso momento de oração. Rezar é sempre muito bom. É sempre uma alegria. Rezar e, principalmente, rezar com vocês, pela causa de vocês. Eu tenho fé em minha alma e em meu coração que Jesus vos concederá a graça da maternidade. Não desista da oração. Não desista de rezar jamais. Nós vamos rezar todos os dias, de segunda a sexta. Um salmo por dia. Vamos rezar com a palavra. Eu convido você a rezar comigo e convido você também a fazer o propósito de buscar Jesus na Eucaristia. Se você tiver a oportunidade de buscá-lo todos os dias, melhor ainda. Porque essas são as duas maiores pontes de cura. A Eucaristia e a palavra de Deus. Na minha imitação de Cristo, eu abri aqui no capítulo 24 e diz assim. Esta palavra é bastante para quem a entende e o repeti-la muitas vezes. Aqueles que amam a Jesus e que fazem questão da presença do Senhor em suas vidas. Jamais se esmorecem porque o Senhor dá a eles sossego, doce, paz e inalterável alegria. Que esta promessa te acompanhe o resto de suas vidas. Que esta promessa se cumpra na sua vida e na sua alma. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu volto a repetir, inscreva-se. Permaneça conosco todos os dias para que possamos meditar juntos os salmos, rezar juntos com a palavra de Deus. E alcançar do Senhor esta graça que você tanto precisa. A graça da maternidade. Para você que já é mamãe, que o Senhor esteja contigo e abençoe o seu lar. E te dê toda a sabedoria celestial para que você possa educar santamente vossos filhos para o céu. Muito obrigada a você que permaneceu conosco até o final. E até o próximo vídeo. Estamos e vamos permanecer sempre juntos com a Virgem Maria e com Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.